A internet é tudo, não só para a banda cover, a internet é tudo para todo mundo. Agora, todas as bandas são divulgadas pela internet. Instagram, Twitter, Facebook, o site mesmo, que eu acho que hoje caiu um pouco. A Blue Beatles usa tudo isso, mas hoje em dia nós estamos muito no Instagram, o Instagram nosso é Blue Beatles, tudo junto. E o nosso site no Facebook é Blue Espaço Beatles. Então a gente fala com os nossos fãs por aí. Então a internet para mim é tudo, eu faço tudo pela internet, todo o nosso material está na internet. Quem quiser saber, o YouTube tem muitos vídeos nossos, então todo o nosso trabalho está na internet. A internet é tudo, para a Blue Beatles é tudo. A BH, a Beatle Week, já tocamos lá duas vezes e é um festival maravilhoso. do meu amigo Ageu Marques, ele é um bitomaníaco, um músico fantástico, ele é muito querido em Liverpool. Conheci ele em Liverpool em 1999, a primeira vez que eu fui lá, ele já era famoso por lá. Ele tem muito carisma, ele é muito querido, então ele conseguiu fazer um festival juntando esses amigos, com base na amizade. É um festival, você sente que as pessoas ali, claro que tem dinheiro envolvido, mas ali o coração está falando mais forte. Eu gostei muito de tocar e recomendo quem puder, as bandas que puderem ir ou assistir, é sensacional. É uma pena que no Rio a gente não consiga fazer um festival desse, não sei. Eu estou tentando, depois desse evento no Maracanã que nós fizemos com essas Blue Beatles, mais essas outras duas bandas, eu comecei a sonhar de fazer um evento aqui no Rio. Pode ser, no futuro próximo. Com relação a Beatle Week Liverpool, a Blue Beatles vai tocar agora, em agosto de 2015, pela quinta vez. É um festival maravilhoso, a gente vê bandas do mundo inteiro, são as melhores bandas que tem no mundo, são as pessoas que realmente conhecem Beatles, convidados ilustres, como ex-esposas dos Beatles e de amigos dos Beatles, ex-empresários e familiares, pitch best, diversas coisas. Tem uma convenção que se vende até cabelo do John Lennon, botas, roupas, discos, piratas, tudo que você pode imaginar você encontra nessa convenção. E é um evento que não só é para tocar, mas para assistir. Ele vale, você consegue ir no bairro onde eles moraram, nos locais onde eles frequentaram, os pubs que eles beberam. Então você entra no mundo Beatle, realmente quando você vai na Beatle Week, quando você vai para Liverpool. Eu recomendo, eu estou indo pela minha sétima vez. Então, eu realmente gosto muito de ir lá. O nosso equipamento, eu já falei, o nosso equipamento é guitarras Gretz, guitarras Hickenback, baixo Hoffner, baixo Hickenback, bateria Pio e Gretz. Temos o estúdio próprio, fazemos todas as nossas gravações aqui no nosso estúdio, filmagens, edições, reuniões, decidimos os nossos repertórios aqui, a nossa figurinha, tudo é decidido aqui nesse ambiente Blue Beetles, Blue Beetle que eu criei. E realmente tem dado certo, vou continuar fazendo isso. É, para contratar Blue Beetles é entrar no nosso Facebook ou pelo Instagram, ou alguém pegar meu celular, meu telefone e me ligar. Todo mundo, as pessoas que trabalham, que trabalham, que usam os Beatles e curtem os Beatles, me conhecem, tem meu celular e pela internet é fácil. Chega WhatsApp, chega até mim e é muito fácil contratar Blue Beetles para um show, não tem dificuldade nenhuma. Eu fui um profissional de internet no passado, eu trabalhava com internet, eu trabalhava com e-commerce, então eu já uso a internet há muito tempo. Logo depois que eu montei a banda, eu talvez tenha sido um dos primeiros a usar o Facebook para divulgar a banda cover, eu não via isso antes. Internet no site sim, mas no Facebook eu via muito poucos quando eu comecei, eu mesmo não sabia nem usar direito o Facebook. Mas a internet em si eu trabalhava com e-commerce e eu conheci o portal Beatles Brasil, eu me lembro quando o portal foi criado, isso tem muito tempo, eu não vou saber dizer quando foi, isso tem muito tempo e nessa época eu trabalhava nessa empresa e eu fazia até parte de um chat que nem sei se hoje tem. Hoje em dia eu consulto assim para alguma foto, pesquisar alguma coisa, hoje eu consulto até menos, até porque eu não tenho tanto tempo, na época eu tinha mais tempo. Mas quem quer saber de Beatles tem que usar o portal Beatles Brasil, ali tem tudo, tudo. As pessoas que escrevem ali sabem tudo de Beatles, ali, quem quer saber sobre Beatles tem que procurar ali, recomendo. Eu me tornei um bitomaníaco quando eu tinha por volta de 10, 11 anos de idade. Um amigo meu, na época, primeiro ano ginasial, sentava do meu lado e me disse que tinha ganho, ganho uma fita de um amigo que tinha escutado uma banda de fora, uma banda da Europa, que era um som muito lindo e esse amigo gostou tanto que eu vou trazer para você. Eu tinha um gravador muito pequeno, pequenininho, que eu tinha ganho da minha mãe de presente e ele me deu aquela fita, uma gravação precária. Eu me lembro quando eu ouvi aquilo à noite, antes de dormir, eu coloquei na cadeia, fui deitar, acordava cedo, a escola era de manhã, e eu falei, eu vou escutar essa fita quando eu for dormir. Eu me lembro quando eu coloquei a primeira música, hoje até eu tenho dúvida se a primeira música foi a Hard Day's Night ou se foi a Should Have No Better, eu não tenho certeza. Foi uma das duas, mas quando eu ouvi aquilo, eu disse para mim mesmo, eu nunca ouvi nada igual a isso. Essa música não é desse planeta, isso aqui, eu preciso tocar, eu tenho que aprender a tocar isso. Como a Should Have No Better tem muito som de violão, por isso essa música ficou muito na minha cabeça, por isso que eu acho que essa foi a primeira. Logo depois eu pedi, pedi para minha mãe para comprar um violão e para entrar em aula e foi daí que eu comecei a gostar de Beatles. Foi a partir do Hard Day's Night, dessas músicas, que eu passei a gostar. E eu já conversei com muitos outros beatomaníacos e muitos deles me relatam histórias parecidas com a minha, que escutaram uma vez e ficaram assim atordoados, que isso, que música é essa, assim, realmente. Até hoje eu acho isso, Beatles fizeram uma música de outro planeta, com certeza. Obrigado.